Mais uma vez o dia está começando Às sete em ponto devo barrer o chão Tudo será folhe pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete e quinze já são Então começo a ler um livro ou dois ou três A minha galeria eu pinto outra vez Depois violão e tricô tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Oi pessoal, hoje eu tô aqui na torre da Rapunzel Então vamos conhecer aqui, se é assim vamos lá Tem muita coisa aqui Olha o alemador, vou subir mais a escada porque a torre da Rapunzel é enorme Olha que bonito Pessoal, acabamos de chegar no perigoso da bruxa Socorro né Olha o alemador, vou subir mais a escada Olha que fofinho, cut 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 Ficaram cozinhos Na verdade é para o pauzão, nunca viu que a roca-cola tão grande Olha aqui que bonito Todo mundo reunido Trela, a Rapunzel Então vamos lá até a Tartáfuga Nossa quantos livros, um, dois, três, quatro, cinco Nossa, aqui já tá bem legal Olha que bonito Que lindo Ai tem os símbolos do sol, né Tem os símbolos do sol Tem umas flores aqui Representando a Rapunzel Que é da noite Aqui ó Pra cá Brincadeira Brincadeira Já passou o Natal Nossa, que legal aqui É E aí Aqui ó Oi! 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 É muito mais uma sozinha! Ai, Tigy! É pra casal no banheiro esse vídeo! Ai, Tigy! Vou rodar aqui, ó! Olha aqui quanta coisa! Vamos lá, Tigy! Olha que bonita essa Quando vamos Olha, eu quero dormir Se ela quer dormir Olha, não pode subir na cama dela Olha, dormindo Mas olha como é bonita Olha, gostei demais Eu quero um castelo, gente Você comprou seu castelo, tá? Olha, tem o baú dela Rafa, abri É, deve estar muito tempo Fechando ali Ela mora numa torre mesmo Ela vai sentar aqui Olha que bonito Pessoal Olha o baúzinho dela Onde ela guarda as memórias Olha aqui Opa, isso não é memória não Tira uma foto com essa princesa aí Onde ela faz? Claro Onde é que você quer tirar uma foto? Aqui Aqui Onde eu Qual é o seu nome? Malu Então você é a princesa Malu E eu a princesa Rafa E eu E você não está com essa minha foto O alas de brincadeira Ai, que coisa linda Nossa, isso sim Que linda O alas de brincadeira Parece real O papo e a mamãe Mucuá 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 Olha o que linda Essa coruja 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 Claro Vai um Vai Animais Olha ela Olha a coisa Essa aqui Eles eram procurados Placas Procuração Caracol Tão quase na bruxa Olha, agora eu vou chegar Na bruxa Olha aqui Uma coisa Que eu vou fazer Scared você Didn't I ? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Didn't see that one Good Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Surprise It's party time Ha, 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 ha 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 Oh, money life Oh, cool It's time for some fun now Ha, 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 ha Ha, ha, ha Oh, money life Oh, money life Scared you Didn't I Olha que eu deixei a pele Por favor não tocar nas passas Passas Ou é passas Vamos ver Pessoal É já desde a Torre da Rapunzel Vocês viram, né Foi muito legal Ó Foi espetacular Olha a linda a Rapunzel Aqui Mais uma vez o dia está começando Às sete em ponto devo varrer o chão Tudo em ser a folha pra ficar brilhando Faço assim e no fim Sete e quinze já são Então começo a ler Um livro ou dois ou três A minha galeria E eu pinto outra vez Depois violão e tricô Tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Eu posto almoço, jogos e usar o forno Papel machê, balé e jogar xadrez Vasos, ventriloque e fazer adornos Alongar, retocar, escalar sem timidez Então voltar a ler Se um tempo me sobrar Pintar um pouco mais Sem nunca terminar Depois o meu cabelo inteiro escovar Mas sem sair deste mesmo lugar Imaginando Mas quando, mas quando A minha vida vai começar Amanhã de noite Irão aparecer As mesmas luzes Convidando A descer Como será? Preciso descobrir Minha mãe agora Bem podia Deixar eu